E a possibilidade que o município de Rádio se implementa nova normalidade. Porta-voz da Comissão Interministerial para a Vacina contra a Covid-19, Danina Coglio, até tem percentais em vacina e o município de Rádio e a ONU Progresso também é a possibilidade de se implementar nova normalidade. Município de Rádio e Macaneção, Dili, Uekusi, Covalima, Noviqueque. O processo de vacina e o município de Dili atinge uma percentais quase porcento alunulo, Uekusi quase porcento ritonulo, Covalima porcento nennululeu, Noviqueque porcento nennululeu. O município tem a cobertura de cobertura de atletas, mas a primeira dose é 76%, quase 80%. No município do Irqueras tem a cobertura de atletas e desde que começa a campanha conjunta interministerial, dia 2 de agosto, o município do Irqueras tem a cobertura de atletas, mas o município tem a cobertura de atletas, mas o município tem a cobertura de atletas e atletas. O município tem a cobertura de atletas, mas o município tem a cobertura de atletas, mas o município tem a cobertura de atletas e atletas. O município tem a cobertura de atletas, mas o município tem a cobertura de atletas, mas o município tem a cobertura de atletas, Efigenia Babo, Lamberto da Silva, Xiemen.